Equipes da Polícia Civil de Arassatuba, com o apoio do BAEP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, realizaram hoje de manhã em Penápolis a Operação Saturação. Os policiais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Os alvos foram pessoas investigadas pelo envolvimento com o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas. Foram apreendidas diversas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro, celulares e anotações do tráfico de drogas. Uma arma e munição também foram tiradas das ruas. Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.